Né, PH1, nós contamos essa história aqui, né? A Elidênia, lá de Movinhos, era frequentemente espancada por esse homem, né? E acabou acontecendo o pior, como acontece quase sempre nesses episódios, né? É uma sucessão de espancamentos, de agressões, de perdão, reconciliações, novos ataques e a morte, né? Pois é, e foi terminou em tragédia, né? Aí a gente contou ontem, ele tinha sumido, né? Desapareceu. Foi foragido. E esse suspeito de matar a Elidênia Jorge da Silva, de 49 anos, foi encontrado morto dentro de um carro alugado numa cidade mexicana. Pois é, ele estava foragido e tinha, segundo a família, o objetivo dele talvez seja fugir dos Estados Unidos. O suspeito já tinha sido preso pelo menos três vezes por violência doméstica. Edirley Ramos Toffoli foi encontrado morto na cidade mexicana de Tijuana, que fica na divisa com os Estados Unidos. Segundo portais de notícias da região, o corpo do paulista de 44 anos estava dentro deste carro, o mesmo que ele usou para fugir e que tinha sido alugado em nome da vítima. A suspeita é que ele tinha a intenção de fugir para o Brasil. Eu acredito que sim, porque aqui, se ele sendo pego aqui, ele podia pegar, podia ser pior para ele, o modo dele pensar, né? Porque a lei daqui ia ser mais severa do que em outros lugares. Lucas é sobrinho da vítima. Ele conta que o corpo da tia dele, a diarista Elidênia Jorge da Silva, de 49 anos, foi encontrado na casa onde ela morava em Richmond, na Califórnia. A goiana, nascida em Morrinhos, no sul do estado, morava nos Estados Unidos há quatro anos e há dois anos vivia com o suspeito. Sim, ela tinha uma casa de quatro quartos, aí ela alugava os quartos para outras pessoas. E foi eu mesmo que postei para ela, que ela pedia para mim postar, quando ela precisava de pessoas para alugar o quarto. E ele entrou em contato com ela para poder alugar o quarto. No entanto, ele estava dormindo no carro, dentro do carro. E ela falou para ele, não, tudo bem, se você quiser vir dormir na sala, você pode vir dormir, enquanto os outros inquilinos saem do quarto. A polícia local não quis falar sobre a morte do suspeito. Já o corpo da vítima ainda não foi liberado pela perícia americana. Elidênia tem uma filha que também mora nos Estados Unidos. A intenção da família é trazer o corpo para ser sepultado aqui em Goiás. Com a filha dela, uma vez perguntou para ela, mãe, o que você quer? Você quer ser enterrada no Brasil? Quer ser cremada? O que você quer? Ela me falou isso ontem. Então a gente vai respeitar isso dela. De acordo com o sobrinho, o relacionamento entre Elidênia e Edirley era marcado pela violência. Apenas de dezembro do ano passado até agora, ele já tinha sido preso três vezes por violência doméstica. Você acabou com a vida da sua tia. Lucas conta que, numa das vezes, a tia dele quase foi presa por defender o agressor depois que ele próprio ligou para a polícia. Elidênia, você vai ser presa, Elidênia. Me solta, Lucas. Você vai ser presa. Sai de perto de mim. Cara, a gente está fazendo para a sua vida. É para a sua vida. O sobrinho acredita que a diarista tinha medo do companheiro. E sempre ela falava. Ela falava que tinha muito medo dele, mas ela tinha que resolver isso. Só ela que podia resolver, mais ninguém. Então ela estava fazendo isso para proteger a gente, meu, meu tio, a família. Ela falava assim, um dia vocês não entenderam por que eu estou fazendo isso.